O que você acha de ter o seu próprio encurtador de URL instalado e rodando no seu próprio servidor? E o mais legal, isso é fácil de ser feito com a aplicação de código aberto que eu vou te apresentar nesse vídeo. Fala Techers! Hoje vocês vão conhecer o KUT, que é uma aplicação completa para encurtar URLs. E o mais legal é que você pode instalar no seu próprio servidor e configurar o seu próprio domínio. Em vez de ficar usando ferramentas de terceiros que podem até ficar vendo tudo o que você faz, você pode ter isso no seu próprio servidor de um jeito totalmente privado, onde as informações são todas suas. Então, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, isso é sensacional. O KUT está liberado para download, o código fonte dele está no GitHub. Hoje a ideia é que eu apresente, que eu faça um overview da aplicação para você conhecer. E caso você queira um segundo vídeo, eu posso mostrar como realizar a instalação na HostGator. E por falar em HostGator, ela é a nossa apoiadora aqui do canal. E se você quer ver como instalar o KUT, ou até mesmo instalar e hospedar qualquer tipo de site, seja um portal grande, seja um blog, ou até mesmo uma loja virtual, clica no primeiro link aí na descrição, que tem descontos para você, amigo e amiga tecker. E olha, os descontos estão sensacionais. Agora vamos direto para o KUT, para você ver como é fácil você ter o seu próprio encurtador de URL personalizado, instalado e configurado do jeito que você quiser. Esse aqui é o site oficial do KUT, é aqui que você encontra as principais informações sobre o encurtador de URL e também é uma demonstração online de como tudo funciona. O que eu gosto dele é que ele tem esta parte aqui, de domínio customizado. Você pode usar o seu próprio domínio para encurtar as URLs. Isso é bem legal, porque você consegue manter tudo na sua marca. De repente você tem uma loja virtual aí e quer fazer alguns links encurtados para o seu blog. Você está vendendo um produto e você fez um review daquele produto. Você usa um link encurtado com o seu próprio domínio. Isso deixa tudo muito mais profissional, tudo muito mais moderno. Então eu acho que vale muito a pena. Ele também tem APIs que você pode integrar com outras plataformas e o mais legal é que ele é grátis e de código aberto. Só isso já vale a pena. Ele também tem extensões para o Chrome e para o Firefox. Os usuários podem usar estas extensões para usar a sua plataforma como encurtador oficial. Então isso é bem legal. E eu já criei uma conta aqui, eu quero mostrar para vocês a parte administrativa. Depois que você instalou no seu servidor, quais são os recursos para encurtar links que você tem. Então aqui você põe um link qualquer. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o link do GitHub deles e vou encurtar aqui. Vou encurtar esse link. Ele vai gerar aqui um cut, porque eu estou usando este domínio, cut.it. Daí você pode personalizar e ter o seu próprio domínio nesse caso. E aqui você tem várias informações. Você tem um ícone aqui onde você gera um QR Code para este encurtador, para este link que foi encurtado. Isso é bem legal porque você pode pôr no seu site ou imprimir isso e colocar aí na sua loja física. De repente você está criando uma loja virtual da sua loja física. Você põe lá na porta e fala, ó, conheça aqui a minha loja. A pessoa só aponta o celular lá e já vai para a sua URL. E você tem como mensurar, você tem como contabilizar quantas pessoas leram aquele QR Code e foram para a sua loja. Você tem também como editar a URL que foi encurtada, inclusive personalizando o que vem depois da barra. E na parte de geração de link encurtado, você ainda tem algumas opções avançadas que você pode alterar. Inclusive colocando uma senha para aquele link que você criou. Então você compartilhou lá o link encurtado. Você vai exigir que a pessoa digite uma senha para poder acessar. Isso é um controle bem legal. De repente você está querendo compartilhar algum arquivo aí, mas você quer apenas que algumas pessoas tenham acesso a ele. Então você pode pôr uma senha e aqui é mais interessante ainda, porque você pode dar uma data limite para aquele link encurtado funcionar. Você pode definir que ele vai ficar no ar durante 24 horas. Depois ele simplesmente é excluído da plataforma. Isso é bem legal também, dependendo do que você quer fazer. Mais uma vez, outro exemplo. Loja virtual. Você está distribuindo cupons que valem por 48 horas. Você cria o cupom e distribui ele através de um link encurtado no CUT, instalado no seu próprio servidor. Aí depois de 48 horas, ele para de funcionar. Quer dizer que o cupom já venceu. Isso é muito legal. Dá para brincar bastante com um encurtador como ele. E na parte de configurações de acesso, ou da plataforma como a de mim, você tem como personalizar o domínio, que será utilizado como encurtador. Tem como gerar as chaves da API, para você poder trabalhar com essas APIs onde você quiser. E aqui embaixo você tem como trocar o e-mail e também a senha de acesso à plataforma. Tudo isso de um jeito muito simples e muito fácil. E aqui no GitHub é onde você encontra o código fonte para download, encontra a documentação completa de como realizar a instalação no seu próprio servidor, além de outras coisas que a plataforma tem disponíveis para você, administrador. E é legal também porque, olha, você pode instalar manualmente. Então você precisa do Node, precisa de um servidor de SQL, precisa do Redis, ou pode usar o Docker. O Docker é o jeito mais fácil de realizar uma instalação. Seja em localhost ou lá no servidor. E como eu falei, se vocês acharem legal, eu vou mostrar como fazer isso lá numa VPS da HostGator. Porque é muito bacana que você veja como o CUT funciona, mas é também importante lembrar que uma plataforma de encurtador de links precisa estar num servidor parrudo. Então você tem que usar sim uma VPS ou um servidor dedicado, beleza? E mais uma vez, tem link aí, o primeiro link da descrição, tem desconto especial para você, amigo e amiga tecker. E aqui ele mostra também, né, todas as partes de configuração, mostra como funcionam as extensões para os navegadores, além de alguns pacotes de terceiros. Então tem coisa aqui para C Sharp, Python, Ruby, Rust, JavaScript, Java, Go. Então o CUT é bem completinho, é uma plataforma, é um sistema para encurtar URLs que eu recomendo porque eu estou usando ele. Em breve vocês vão ver os links encurtados oficiais do TechZone rodando nesta plataforma. Aqui no GitHub você tem como baixar o código fonte e ver a documentação oficial, e no site oficial você tem como testar o CUT e ver ele rodando em tempo real. Todos os links vão estar aí embaixo na descrição. Muito bom, hein, tecker? Agora eu quero saber de vocês se vale a pena ou não um segundo vídeo para ver ele instalado e rodando numa VPS lá na HostGator. Por isso, deixe nos comentários a sua opinião. E eu também peço que você que ainda não é um tecker, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo, toda semana eu estou apresentando coisas que podem ser utilizadas no seu projeto ou até mesmo te ajudar a tirar aquela ideia do papel. Por isso, não esqueça de assinar o canal do TechZone e clicar no sininho. É claro que você também pode curtir o vídeo para ajudar e compartilhar ele com seus amigos. É isso que me faz continuar, é isso que me faz trabalhar e trazer cada vez mais conteúdos para vocês, amigos e amigas teckers. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, vamos, eu tinha o TechZone, tá ficando velha. Vamos precisar de novas. Agora sim, vamos dar da dor, criar o seu... Agora... Carro.